Mais de 60 participantes, entre alunos e agricultores do município de Rio Grande e da região, participaram de um dia de campo sobre morango, meliponicultura e floricultura. A atividade faz parte da programação do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, organizado pela EMATER. Vamos ver como foi? O conhecimento muda as pessoas, faz jovens amadurecerem e explorarem novos rumos. Em Rio Grande, João Pedro, um jovem como tantos outros, fixado em tecnologia da informação, está mudando de ideia. A gente mora aqui no sítio faz três anos e vem sendo uma experiência bem diferente para mim, porque eu era bem urbano, totalmente urbano, não tinha tido nenhum contato com o rural e vindo para cá no início, eu estranhei, só que depois fui me acostumando e gostando muito mais de ficar aqui do que na cidade, tanto que eu prefiro mil vezes ficar aqui do que ir para a cidade. Um menino extremamente urbano, extremamente conectado, conectado que vivia aquelas cinco, seis, sete, oito horas na frente do computador, o investimento electual dele era na frente do computador. E de repente nós tivemos essa opção de vir para o sítio, opção nossa, mas não deles. Tivemos uma barreira, principalmente do João, porque quando nós chegamos aqui não tinha internet. Então foi uma primeira grande barreira, pandemia e sem internet. E aí nós tivemos que resgatar outras coisas dentro da nossa família, como sobreviver sem internet. Mas aí nós tínhamos toda a natureza que nos favorecia. O que está fazendo com que João Pedro amplie seus horizontes? O João Pedro ainda continuava bastante resistente de vir para cá, como eu digo, para os fundos da casa, o território dele, a zona de conforto era dentro de casa. E aí quando surge uma oportunidade, um convite para ele fazer parte do curso de empreendedorismo rural, de juventude rural. Num primeiro momento eu não imaginava meu filho fazendo este curso, uma vez que ele nem chegava perto da plantação. Só quando ele era exigido mesmo. E ele foi, através da Emater, as meninas me apresentaram o curso e ele foi. Ele foi, digamos assim, coagido a ir ao curso, embora tenha aceitado. Eu, no início, não queria muito, porque eu sou um menino mais tímido, mais reservado. Então, experiências novas é um pouco difícil. Mas depois eu aceitei. O primeiro módulo foi bem difícil para mim, que era um ambiente totalmente novo, porque dormir fora de casa foi bem difícil. Mas eu fui me acostumando e está sendo super interessante para mim conhecer a realidade de vários jovens diferentes, e de visitar diversas propriedades de diferentes tipos de cultivo e de criação. Cada ano que passa, nós temos visto que os jovens têm interesse em participar. E uma das coisas também que a gente vê é que o jovem que chega no primeiro dia do curso é outro jovem no último dia do curso. As famílias têm sempre nos agradecido por esse trabalho, porque elas veem a diferença que dá nos filhos deles. Então, nós temos interesse de levar esses cursos para todo o estado. Quem sabe nós consigamos estar nas 12 regiões para o próximo ano ou nos próximos anos, e propiciar esse curso para mais jovens, porque a gente vê que é algo muito bom e que dá muitos resultados positivos. E uma das atividades previstas no curso foi o dia de campo sobre morango, meliponicultura e floricultura, que aconteceu no final de novembro, na propriedade dos pais de João Pedro, na localidade do Bolacha, em Rio Grande. O curso de empreendedorismo e desenvolvimento rural está na sua quinta edição. E o município de Rio Grande sempre levou os jovens para fazer o curso. E agora, este ano, temos a participação do João Pedro aqui, do Sítio Silva. Como é que está sendo para ti essa participação, João Pedro? Para mim, a participação vem sendo bem legal. Conhecer experiências totalmente diferentes da minha, com outros cultivos, outras criações, coisas que eu não tinha nem ideia de como fazia, eu estou aprendendo, e isso é bem legal para adquirir mais conhecimento. E para nós, extensionistas, é muito gratificante ouvir esse relato, João Pedro, porque nos impulsiona cada vez mais a trabalhar com a sucessão familiar. E aqui no Sítio Silva nós temos esse exemplo. Então, está sendo muito importante para nós, neste dia de hoje, estar aqui no teu sítio, trazendo jovens de outros municípios. Uma das coisas que nos motiva a trabalhar é a questão da sucessão rural. E, neste momento, nós conseguimos verificar que o jovem João Pedro, que é filho da proprietária, os proprietários aqui, tem condições de tocar a propriedade, trazendo outros jovens de outros municípios, de outros nove municípios aqui no dia de hoje, para que eles possam fazer nas suas propriedades, através do seu projeto produtivo, a sucessão rural tão esperada e tão preconizada pela extensão rural do Rio Grande do Sul. Na ocasião, mais de 60 participantes, entre alunos e agricultores da região, acompanharam estações temáticas que abordaram a criação de abelhas sem ferrão, o cultivo de flores para comercialização, produção de morangos em sistema suspenso e em substrato, e a segurança alimentar através do morango na alimentação humana. Hoje a visita aqui na minha propriedade está sendo bem legal, para saber que em tão pouco tempo, em três anos, a gente conseguiu construir uma propriedade que possa oferecer a visita para todo mundo, ter o suporte e ter o passar de ensinamentos. Hoje eu tenho a oportunidade de falar para os outros pais, então, aceitem o desafio do curso, porque abre um leque de opções dentro da sua própria propriedade e um leque de opções para o seu filho, porque nem sempre o que a gente quer é o que o nosso filho quer. Às vezes ele quer seguir no mesmo ramo que nós, ele quer cuidar da nossa terra, mas não é aquilo que ele quer. E o curso abre esse leque, abre essa oportunidade de levar conhecimento para o futuro dele e para dentro da propriedade. Então, é isso que a gente deseja aos pais, que aceitem esse desafio, que a matéria sempre leva às propriedades. Incentivem, incentivem os seus filhos. Mesmo que eles digam que querem fazer qualquer coisa, voar sonhos altos ou baixos, não deixem de incentivar, não deixem de conhecer os seus filhos, os seus anseios, em oferecer novas oportunidades. E o curso oferece tudo isso. É um pacote, como eu digo, um pacote completo, que a gente não precisa de nenhuma verba. Eu digo, hoje, qualquer coisa que tu vai fazer aí fora, tu vai ter que ter uma verba, tu vai ter que ter um incentivo financeiro, tu vai ter que investir financeiramente. E nós temos gratuitamente para os nossos filhos. E nós temos gratuitamente para os nossos filhos. E nós temos gratuitamente para os nossos filhos. Obrigado.